Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeo de Last Day e olha a imagem que eu trago aí pra vocês galera Dois armários aí, que são os armários que eu mais tô esperando no jogo, tá? Já saiu um vazamento de armário um tempo atrás e era um armarinho meio feinho, que eu achei que não ia ser daquele jeito mesmo não E agora a gente tá vendo outros aqui, tá? A gente tem aqui galera, o armário que a gente pode ver que é de roupa, né? Tomara que venha, porque os itens, quando você coloca os itens num baú galera, vamos por uma cenoura, uma madeira, cada slot cabe 20 Aí você evolui esse baú, que é igual os meus, tá no level 11, cada slot cabe 70, né? Dos itens comuns, cabe 70 Só que você coloca lá uma arma, aí um slot cabe uma arma só, você coloca, pra colocar uma roupa, você precisa de 4 slots, né? Então em 4 slots ali que caberia item pra cacete, cabe só uma armadura completa, né? Então acaba gastando muito baú e com o tempo galera, querendo ou não, a gente acumula muitas roupas, né? E eu tô começando a gastar a roupa à toa no jogo, porque eu não tenho mais onde guardar Então seria muito bom eles fazerem um armário, né? Aí fez armário pra todos os outros itens que cabem muito no slot só, só que pras roupas e armas não fizeram, né? Então eu espero aí que eles façam um armário que cabe, um armário só que cabe muitas roupas, tá? Que cabe, não sei como que eles vão fazer isso, se cada slot vai caber mais de uma roupa, né? E nas armas também, porque armas você acaba acumulando, você quer guardar mais, porque pode vir atualização que precisa de muitas, que às vezes acontece Então, cada slot cabe mais, né? Então, dois armários aí galera, vamos ver, tá? Se vai chegar no jogo realmente dessa forma, se vai ter outra mudança Ainda não sabemos quando vai chegar, né? Se vai ser na próxima atualização ou não Mas fica aí, ó, no gostinho E olha que louco aqui em cima, galera É... A parte do capacete aqui da SWAT, né? Parece que tá a cabeça toda Ou então tá no manequim, né? E o cara aqui, ó, que guarda isso aqui, ele é meio bagunceiro, né? Porque ele tá com as cartas Põe uns capacetes em cima do guarda-roupa aqui A roupa já jogou aqui na porta Aqui tá tudo jogado, ó O meu guarda-roupa é arrumadinho, galera E aqui tá as armas, né? Só que as armas tão aqui Tem as caixas aqui que eu não entendo por que que seria Mas tá aí os itens aí, galera Os armários Se eu não me engano, é os únicos armários que faltam, né? Porque a gente já tem armário de comida Temos armário de água Temos armário de medicamentos e cura Temos armário ali de enfeite Temos armário ali pra guardar materiais de construção Deixa eu ver se tem algum outro Pode ser que tenha algum outro que eu não me lembre, né? Tem um de comida, né? Um é de comida e um é de água Não, é comida, água e bebida Não é isso? Aí tem lá de itens de construção Remédios e decoração Acho que é isso, né? Aí falta esses dois aqui Tomara que venha A outra que falta também é de peças de veículos, né? Parafuso É... Fiação Engrenagem Esse produto ainda não temos armário pra isso, né? Falta também Vamos ver aí o que vai ser, galera Das próximas atualizações E galera, estamos aqui no jogo Porque eu já juntei aqui, ó Mais uns itenzinhos E eu não consegui essa moto amarela ainda Apesar que a moto que eu tenho é muito top Mas é uma moto amarela aqui, ó Bonitona também, viu? Muito da hora Será que a gente vai conseguir? Vamos abrir as caixinhas aqui E vamos ver Ó, mina, mina É claro que eu sou mina E não esqueça, tá, galera De baixar kawaii na descrição Você assiste vídeo todo dia Convida amigo todo dia E você ganha dinheiro todo dia Não precisa de sorte Nem sorteio Nem nada É só fazer isso Você ganha dinheiro todo dia E pode usar mesmo Não tendo conta bancária Se tiver conta bancária é melhor Joga pra sua conta Então vamos aqui, ó Pegar prego Vamos lá, ó Os outros dois aqui de baixo A moto e a outra Eu consegui Nessa foto é uma moto amarela Reanimador Sensacional esse item Ajuda de mais um dos melhores itens Do last day, viu? Ahn Vamos pegar isso daqui Né O carbono ali, ó Vamos aqui, ó Vamos aqui Facão Facão Fiação Fiação não Fiação não Então vamos aí, ó Ah, vamos pegar isso daqui Isso aqui é bom, galera, ó O O O O bisquete de combustível Aqui, ó Que a gente usa como carvão E dura muito Muito da hora Muito da hora Ó Reanimador de novo Ô, rapaz Aí sim, hein Aí o Balta gosta Ó, o Balta gosta Vamos pegar o Placa de chumbo Né Ó, e nada de moto, né Nada de moto Será que um dia eu vou pegar a carteira roxa aqui? Fica ali a imagem da gente pegar a carteira roxa Mas nunca pega, né Machadinha aqui Vamos lá, ó Vamos lá Descomprimido aqui Ahn Eles, aí Pegar eles Pegar eles Né Aí, ó Fica o desenho ali da carteira roxa Mas a gente não pega nenhuma, né Tô abrindo isso aqui, ó Desde o dia que lançou Essas caixas aqui Eu abro um tanto E nunca pego a carteira roxa, né Cê tá doido Ó, vamos abrir de novo aqui Ah, minigun, minigun Minigun não, me use Ó, mais duas caixas dá pra abrir, ó Bateria Ih, não vai vir a moto, galera Não vai vir a moto Que sacanagem Que sacanagem Mas tá tudo boa Aqui ainda falta 15 dias, né Pra durar isso aqui Mas tá de boa Eu vou correr aqui pra orestinha amarela Que eu tenho que achar o lobo alfa Vamos torcer pro lobo alfa Aparecer Vamos, lobo alfa Aparece aí Ó, já cheguei o quê? Levando a cusparada, né Cusparada, ó Que que é isso? Que que é isso? Ó Já era, já era Vamos pegar aqui, ó Abre, 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 abre Abre, abre, abre Beleza, beleza Eu não ia pegar tudo Mas eu não quero tudo, não Não quero esses ali, não Peguei Beleza, beleza, beleza Cadê o lobinho, lobinho, lobinho Lobinho, não vai aparecer Ó, achou, galera Ele já vai aparecer Uh, maravilha, rapaz Aí sim, aí sim Uh, voltei embora Eu não vou farmar aqui agora, não Não vou farmar aqui agora Nunca tem outras missões aqui Pra completar, galerinha Deixem nos comentários O que você achou Do armário de roupa e de arma E não se esqueçam Que no primeiro link da edição Tem vídeo novo no meu segundo canal Todo dia estamos postando vídeo E uma série do Lost Um dos melhores jogos de sobrevivência Muito sensacional Então, primeiro link da descrição Te vejo lá Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro Tchau 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 Tchau